E dois astronautas estão presos na Estação Espacial Internacional sem previsão de retorno para a Terra. Pois é, a missão da Styline, que é a espaçonave da Boeing, saiu dos Estados Unidos no começo do mês e deveria durar mais ou menos uma semana. Mas problemas mecânicos e um vazamento de gás hélio teriam causado o adiamento. A NASA então anunciou que estendeu a missão por tempo indeterminado e disse que trabalha junto a Boeing para trazer a nave e a tripulação em segurança para a Terra.